E temos mais uma informação sobre o trabalho dos nossos legisladores, dos vereadores da capital. A Câmara Municipal de Terezina manteve na manhã desta terça-feira o veto proposto pela Prefeitura de Terezina no projeto de lei que altera a lei do silêncio. Com a manutenção do veto, segue os níveis que já são estipulados pela lei do silêncio, que são de 50 decibéis. O projeto de lei propõe novos níveis estipulados para as zonas residenciais, ficando em torno de 150 decibéis em três turnos, mas foi vetado. Com a manutenção do veto pela Prefeitura de Terezina, a lei do silêncio segue os níveis já estabelecidos, que hoje é de 50 decibéis. Acredito que tem que fazer um trabalho nesse sentido muito bom, mas nós temos que observar as leis fiscalizadoras, a questão da poluição sonora na nossa cidade, uma vez que as pessoas também reclamam do som muito alto. Então é uma situação muito polêmica, e com certeza se vem um veto, nós vamos manter esse veto. Para o presidente da Associação dos Músicos, o músico Jotinha fica inviável para a categoria trabalhar com 50 decibéis. Ele chegou a afirmar que os músicos também sofrem represálias durante as fiscalizações da lei do silêncio. Estamos todos tristes, né? Volta tudo o que era antes, né? Mantido, né? Mantido, a operação está aí, e com certeza agora, ano eleitoral, a operação vai dar um tempo, mas eu tenho certeza que depois de outubro, a operação vai voltar a todo vapor, prendendo músico, tomando mesa de músico, e vai voltar tudo o que era o prejuízo total para a classe.